O Parlamento Nacional considera que o serviço usa o sistema ditadura. O de sobo no Bacurahum-se-sam vendedores sirenian e a rotunda comorou. Banca da oposição e o Parlamento Nacional lamenta a atuação se atou para vendedores ambulantes e a rotunda comorou terça-feira calan, tamba sobo, Bacurahum-se-sam no facar modo vendedores nian. A situação é que a Banca da PLP, deputada Maria Angelina Lopes Sarmento considera que o serviço desuman não é um regime ditadura para o povo aqui. A situação é difícil de lidar, o opresor, se celebra 25 anos, consulta popular. Cefi Bankada Senerte, Deputado Duarte Nunes Profunda, o ao redor, se atuou lá dia, nós tragas a san vendedores, precisa líribar tribunal, houve-hetã justiça. A situação em Laos foi em Cleverona, agora sentou-se agora a terceira canal de Mojoto-Atene e durante-se carreguei-se na rua e a oposição está no tribunal. Mas bem, não cumpri a minha canar nesse mesmo governo, e daqui a Tubuca, rádia a situação. Sefe bancada Senertê, Nemos, considera que se a Tua cumpri a minha canar, o de Buca não rádia a situação e a capital dele, livre o si lixo. Relaciona com a questão, o jornalista RTTL tenta a confirmação com o Ciató, o irmão Santa Brita Dias, mas também o seu comentário também ocupado com o serviço importante. João Aníbal, Agostinho Neno, RTTL.